Música Bíblia na mão, no coração e pés na missão Gente, o advento é a gravidez de Nossa Senhora por obra do Espírito Santo esperando o nascimento de Jesus vamos esperar também o nascimento de mais filhos nós não queremos mais ter filhos e a sociedade está muito desigual benditas as mães que engravidam e então, pelas mães grávidas pelos nascituros nós rezamos e dizemos é hora de abrir o coração dos casais para o nascimento de filhos e de mais filhos não esqueçamos que por amor de nós Jesus foi óvulo Jesus foi embrião Jesus coube no útero Jesus coube num berço e outra marca do advento é a segunda vinda de Jesus no fim dos tempos não é só o Natal esta é a verdade que nos impele a sermos vigilantes preparados não sermos apegados e nem pegos de surpresa tudo passa não somos eternos na segunda vinda do Senhor abre-se para todos nós as portas da eternidade do céu, da posse, da glória da vida plena da glorificação até de todas as criaturas por isso nós rezamos vem Senhor Jesus o tempo do advento é também marcado pela preparação de Jesus o seu nascimento claro em Belém mais uma chance de um grande encontro conosco mesmo com os outros e com Deus isto é o Natal festa do encontro e através da escuta da palavra como já disse da participação da novena do Natal é tempo de confraternização de mais humanismos de gestos humanitários de desapego de nós mesmos e de aumentar no mundo a fraternidade porque o advento e o Natal é para a gente renascer qual é a parte da nossa pessoa que precisa renascer Jesus renascer no meu pensamento que estou muito negativista Jesus renascer na minha vontade para que eu tome decisões Jesus renascer na minha memória para que eu não lembre só de coisas negativas mas resulte com a memória de tantas coisas positivas e que tal Jesus renascer e fazer o seu presépio no nosso coração e nós termos cristificados por Jesus olha que bonito o Natal Deus se humanizou para nos deificar coisa profunda Deus se humanizou para a gente se santificar se divinizar isso vai acontecendo no trabalho de cada dia e nos momentos até de lazer a gente pode ir se cristificando e vamos é claro né no Natal olharmos um pouquinho mais para nossas crianças será que a gente está ensinando Jesus e que elas gostem do menino Jesus e vibrem pelo menino Jesus é isso que nós precisamos fazer as crianças vibrarem por Jesus e assim vão crescendo cristamente isso é um grande presente de Natal que nós fazemos a Jesus primeiro o presente de nossos pecados porque ele é o salvador e o presente de que nossas crianças cresçam na fé aí Jesus vai dizer valeu a pena nascer em Belém e fique com Deus que Deus te abençoe que Deus Amém.